Percada Finalzinho, já nos descontos O Grêmio se sagrando o pé da campeão Vencendo o Ipiranga da cidade de Arechim Por 2 a 1 O Ipiranga agora é o vice-campeão gaúcho pela primeira vez O Ipiranga está indo no ataque com poucas conclusões O Grêmio está jogando Lá na esquerda, gente Lá na esquerda, né? Ipiranga totalmente aberto no jogo Jogo frango Um bom jogo aí Sinal de campeonato gaúcho aqui Na Arena do Grêmio 4 minutos ainda 4 minutos ainda Agora vai começar um outro capítulo Para o Grêmio Que é a Série B Do campeonato brasileiro Gaúcho Apesar que a gente sabe que gaúcho não dá para se iludir Título de gaúcho Brasileirão É outras situações Até que o Grêmio foi campeão ano passado E foi rebaixado No campeonato brasileiro De 2021 Esse é o conteúdo que estamos gravando para o nosso canal do Youtube Agora vamos fazer uma live Se a gente conseguir o sinal de internet O churinho todo atrapalhado O churinho todo atrapalhado